Bom dia, muito bom dia pra você. Estamos passando aqui pra fazer mais um devocional nos Salmos. A gente tem compartilhado esse devocional com você aqui no canal Gaudion pra abençoar o teu dia. Esse Salmo que eu vou compartilhar nessa manhã é o Salmo 90. Um Salmo muito especial, um Salmo de Moisés. Quero que você acompanhe comigo a leitura desses Salmos. Esse Salmo não é muito comprido, tem 17 versículos apenas. Acompanhe a leitura que diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti, mil anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como uma grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas a tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados, nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos os nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Deus, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos? Satisfaz-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos a alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos que sofremos, que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faz-lhe prosperar nossos esforços. Sim, faz-lhe prosperar nossos esforços. Quero dividir a reflexão desse Salmo em duas partes. E a primeira parte de hoje fala sobre a eternidade de Deus e a fragilidade da vida humana. Esse Salmo é um Salmo de Moisés e foi escrito no final da sua vida. E tem uma sabedoria muito experimentada aqui já pelo tempo da sua idade, próximo aos 120 anos. Esse Salmo, de forma magistral, fala-nos sobre a eternidade de Deus e sobre a transitoridade do homem. Aborda esse Salmo, a gente percebe, Moisés falando aqui nesse Salmo, que nós somos viajantes e Deus é o nosso lar. O nosso projeto é nos escondermos em Deus. Somos aprendizes aqui e a vida é a nossa escola. Sofrimento e dor fazem parte da nossa vida. Como cristãos, o nosso aliado e o nosso caminho é apontando para Cristo, o nosso descanso perfeito. Eu quero pensar com você aqui, primeiramente, que Moisés reflete aqui sobre o Deus que é eterno. Esse Deus é o nosso refúgio. Deus não está preso ao tempo. Antes do tempo existir, Deus já existia. E a palavra vai nos mostrar aqui também que esse Deus que não está sujeito ao tempo, ou seja, que é eterno, ele é o nosso refúgio. Refúgio significa esconderijo, significa um lugar de segurança. Deus é a segurança que nós temos. Não importa o que nos aconteça, ou mesmo a morte, temos a certeza de que o nosso futuro e a nossa eternidade estão seguros nesse Deus eterno que nos ama. Você tem a confiança de que se a coisa ficar feia para o seu lado, você pode se esconder em Deus? Tem a confiança de que Deus é um Senhor, um escudo e um refúgio bem presente na hora da aflição para a sua vida? Outro aspecto que Moisés aborda nesse Salmo aqui é com relação à fragilidade e a brevidade da vida humana. A partir dos versículos 12 até os versículos, do versículo 5 até o versículo 12, Moisés abre os nossos olhos aqui nessa oração, que esse Salmo é uma oração de Moisés, né? Para a fragilidade e a brevidade da vida que todos nós temos. No versículo 6 ele refletiu, pela manhã brota e floresce, mas a tarde murcha e seca. No versículo 10 ele falou, recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos. Estamos ouvindo isso de alguém que viveu 120 anos. Muito provavelmente nós não chegaremos a isso, né? A média de idade do homem brasileiro chega aos seus 72 anos, mais ou menos. E Moisés chegou aos seus 120 e ele está dizendo que a vida passou muito depressa, muito rapidamente. Foi como se ele tivesse voado. A figura de linguagem que ele estabeleceu aqui nesse Salmo é como uma flor que floresce pela manhã e quando vem o sol, ela já à tarde já está murcha e já não mais tem o seu vigor, né? Como você entende que a tua vida é frágil? Como entender que a tua vida é frágil pode mudar a forma como você vive? Talvez você perceber e entender que a vida é frágil te faça, por exemplo, dirigir mais devagar, né? Ser mais cuidadoso no trânsito ou, por exemplo, ser mais cuidadoso com a tua segurança no trabalho. Mas, sobretudo, entender que a vida é frágil em breve deveria fazer eu e você refletirmos sobre onde passaremos a nossa eternidade, já que a vida aqui vai passar muito depressa e nós não sabemos quanto tempo aqui nesse mundo nós temos. Eu quero concluir aqui essa afirmação, esse Salmo e essa reflexão que é uma oração de Moisés dizendo para você aqui um recado de Deus para a tua vida. Você precisa entender que a tua vida é frágil e que o Senhor, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Ele quer ser um refúgio para as nossas vidas. O Senhor é o nosso próprio descanso. E a melhor coisa que nós podemos fazer é nos esconder e descansar em Deus. Deixa eu orar por você abençoando o teu dia. Pai, eu oro por esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã que acompanha aqui esse democional nessa manhã. Oro, Pai, para que eles possam aprender, ó Deus, a confiar no Deus Eterno que cuida de nós e que é um refúgio bem presente na hora da angústia. Eu oro para que possamos compreender a brevidade da nossa vida e vivermos, ó Pai, cada dia tão intensamente com o Senhor como se fosse o último da nossa vida. Eu oro abençoando, ó Deus, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém.